Morri na cruz por ti Foi para te livrar Teu sangue alívio eu te posso te salvar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Vivi assim por ti Sofrendo intensa dor E tudo fiz aqui Por ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Sofri na cruz por ti Sofri na cruz por ti Que fazes tu por ti Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Eu trouxe a salvação Dos altos céus favor É livre o meu perdão É grande o meu amor Morri, morri na cruz por ti Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Morri, morri na cruz por ti Morri, morri na cruz por ti